Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de sarrabulho? Um suculento cabrito? Uma deliciosa feijoada? Um saboroso arroz de pato? Um apetitoso lombo assado? Uma terra vitela estufada? Ou um irresistível bolo de alagareiro? Sabe que na petisqueira de Finces pode deliciar-se com frango no churrasco, com estelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na petisqueira de Finces a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finces. Take away. Serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finces. Comunhões, batizados e outros eventos, com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finces. Rua António Adão, junto aos bombeiros da Trofa. Para a estreia provavelmente não era este o resultado que pretendia. Não, obviamente não. Mas fizemos um bom jogo, criámos algumas oportunidades para marcar, tivemos quatro, cinco oportunidades que podíamos ter feito, inclusive a bola no poste, este último lance de livre, o alante de cabeça na base do poste também. Acho que o adversário, não me lembro de nenhuma oportunidade do adversário, tivemos sempre muito coesos, muito equilibrados. Sabíamos que era uma equipa difícil e nesse aspecto tivemos perfeitos. Ofensivamente podíamos ter desbloqueado mais o jogo, uma ou outra situação que podíamos ter decidido melhor, mas trabalhámos, trabalhámos, lutámos pela vitória. Sim, não era a estreia que mais desejava, nem eu nem os jogadores, obviamente. O caminho nós sabemos qual é, não é deixar de complicar ou complicar, nós temos que vencer, temos que vencer o Lessa, é um adversário direto. E vamos lutar por isso, vamos trabalhar para lutar por esses três pontos. E uma garantia que temos é que se ganharmos passamos novamente para a frente, por isso toda a gente quer andar na frente, por isso nós não fugimos à regra e queremos andar na frente, por isso temos que lutar pela vitória. Precisamente isso que lhe pediram, ainda não tínhamos falado, foi isso que lhe pediram quando veio para outra ofensa? Sim, ganhar jogos, ganhar jogos, andar na frente, não faz sentido nós com um projeto como este andar sem ambição e sem vontade de ganhar, por isso é isso que nós vamos lutar, lutar para andar na frente, lutar para ganhar jogos, lutar com ambição, com vontade, com crença, com desejo de ganhar, para conseguirmos ir mantendo esta dinâmica de vitória. Já faltou hoje um bocadinho para conseguirmos. É um jogo bastante disputado, onde o Trofense naturalmente teve mais bola e controlou o jogo maioritariamente com bola, e na sua posse de bola, mas mais no seu meio campo, no qual nós tivemos um processo defensivo no qual fomos muito competentes, ofensivamente não foi um bom jogo, da nossa parte hoje, acho que tivemos aquém do que temos vindo a fazer no campeonato, isso dificultou um bocadinho a nossa entrada em último terço e as situações de perigo que poderíamos ter criado, acho que aí foi o nosso mal neste jogo, o nosso processo defensivo não teve bom, tivemos algumas primeiras fases em que fomos muito precipitados, perdemos muitas bolas logo no início, isso fez a nossa equipa ter menos confiança do que o normal, e acabamos de fazer um jogo mau, ofensivamente acho que fizemos um jogo mau, agora no nosso processo e na nossa estratégia tivemos bom, fomos bastante competentes e conseguimos um resultado bom num campo bastante difícil. Olha o livro batido e que grande defesa, que grande defesa!